é preciso ganhar 10 reanimação e mas você vai ficar socando a injeção no rabo da gente então lógico só dá uma facadinha aqui é mais cânico camper do que outra coisa na marca oia veio ou dá para fazer uma base ali em cima em aquela montanha no outro é metal ali no sonho de ar calma metralha vamos desestressar um pouquinho do ar que calma nada não é que não é bf né sobe fio da mãe sobe sobe olha o helicóptero lá olha o jato que que jato olha o jato aqui vai explodir vai bater o jato é avião o santos dumont ali ó é o santos dumont lá o o velho em bigodudo o metralha oi dá um pique aí ó já correu ó ó a moto que que é isso cara é uma moto é uma moto andando sozinha e aí 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 eu vou pegar a moto aí eu vou pegar o moto aí eu vou pegar o meu velho eu sou o maior rampador desce vai não fica essa merda ele conseguiu travar a moto que cara tá ruim velho no louco velho chega aí metralha ninguém pega essa merda sai ai pegou eu ainda cadê você corre um pouquinho corre um pouquinho aqui ó pera aí deixa eu recuperar o life aqui que eu morri eu morri com a minha granada vamos 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 vem vai corre um pouquinho agora aperta aperta o analógico direito aperta o analógico direito o cara corre pra caramba velho o cara aparece ó eu tô fora aqui do mapa o cara aparece e como é que chama aquele cara lá das olimpíadas ó ó ó ó ó vou socar no seu rabo dentro da plataforma corre o cara eu tenho chega para cá mãos ver como ela é amanhã falou que euậni é que eu peguei a injeção zinha matar todo mundo com com como é que chama com aquela do com ebola cara não com ebola é tá cheio de virose 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 rubeula caspa piolho lente é tudo no bagulho cara vamos lá vamos lá cara deixa eu sair aqui galera assim vou entrar no metralha que o eric vai entrar no meu irmão então ele vai atirar de novo cara como é que é tá fácil entrar em você agora caramba ai meu deus do céu eu tenho privilégio desculpa eu não sei se ele vai aguentar mas tudo bem você aguenta metralha eu mando a bala aí do lado aí a cabecinha do cara aqui aparecendo ninguém viu a cabeça do cara velho eu enxerguei só Pontinha da cabeça do cara E aí que parou aqui ali ó os caras subindo na cara descendo aqui o cara subindo o cara, ae matei, injeçãozinha, ae, vive, vive, ae, ae guys, ae, pega pra cima, vai massa, ae, ae, eu vou morrer, ae, eu vou morrer, ae, eu fui ajudar você e morri, ae, que minhas costas, que minhas costas, que você é louco rapaz, você é louco, tá velho, não tá não, tá nas suas costas, tá nas minhas costas, nossa rapaz, o cara quase me atropelou de avião, você é louco mano, ae, o cara, o cara me atropelou de avião, da bola não, isso aí é o metade, opa, tá vivo, tá vivo, isso é live, ai caçamba, olha lá, morreu de novo, caralho, tô com a injeção no rabo do cara, mas o cara tava com o juggernaut aqui, é o juggernaut, vai tomar não, não vai tomar não, não vai apelar não, você vai começar a morrer mais ainda, cê é louco, tem espaço no esquadrão aí, o Fernando, o Fernando, o Fernando, tem, 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 oi, é, eu vou começar a apelar, vou começar a morrer agora, ae, as costas mano, ah não, demônio velho, tô entrando, tô entrando, metralha, se prepara que eu tô entrando, metralha, que aconteceu cara, eu fui banido, eu fui banido do server, eu sou tão bom que eu fui banido, ah não, tô no tanque, oi não, tá bugado mesmo, que isso, nossa, ele nasceu lá na base, cara, vamo logo mano, ei, vai feio, não para essa bosta não, Joe, oh, ah mano, cê tá de brincadeira que o cara parou, o cara parou o tanque velho, o cara parou, ô Fernando, cê tá no mesmo o pelotão do, do metralha, não, todo mundo, eu que tava, eu que tava no tanque velho, eu que tava dirigindo, eu dirijo tanque sozinho cara, olha que louco cara, olha, ah vai se fuder caralho, ah não, não é assim não, sai daí, sai daí que eu mato cedo, sai daí, eu sou meio parruda, eu sou violento, eu passo em cima mesmo, sai daí mano, sai daí tio, vagabundo, mijão, aí ó, ó, quem quiser uma carona de tanque é que eu sou muito violento, hein, que isso velho, olha, olha que paisagem bonita cara, coisa linda, ah meu Deus do céu, é tiro, é tiro, sai, abandona o barco, deixa o cara sozinho, se lasca com o cara sozinho, ai meu Deus, deixa o cara, deixa o cara, que personagem que eu peguei velho, vai lá mano, o cara aqui em cima aqui, ah, era um tanque, e agora que eu faço, ó, o Fernando, oi, eu tenho uma marreta aqui, e não tenho medo de usar, e não tenho medo de usá-lo, não, a marreta é pra te consertar o tanque, que isso, que isso, que isso velho, tá bem, a marreta é pra consertar o tanque, que não, que isso, olha o cara girando aqui, olha isso, que bonito velho, que bonito, que bonito, ô cara, como é que eu mudo, ah, não muda minha arma cara, principal, eu tô com a arma Fidunego aqui, com a pistolinha, troca, aperta o Y, eu já tô apertando isso mesmo, ah mano, eu só tô com pistola aqui mano, Spider-Man, Spider-Man, aonde tem Spider-Man aí cara, ai morri, ai, ai, eu tô tomando tiro, Spider-Man, cadê velho, ae mano, avião, ei, 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 nossa, eu tomei tiro também, não, matei o cara na pistola, dei uma pistolada nele, o cara deitou, haha, eu sou bom de pistola, eu sou mito, mito do Jacker, que isso, o Fernando tá meio quietinho, ô louco, tomei dois tiros, velho, sei o que tá acontecendo, eu tô falando, não, mano, ai, me reviveram, me reviveram, beleza, entra no tanque demônio, ah tá que vai entrar, haha, toma aí no peito então velho, é, opa, tava ali ali inimigo, ai, nasci junto com, é trouxa, matou-se e ferrou, você tá de brincadeira que eu nasci no cara camperando, ah, isso é a coisa mais feia que tem cara, ai, joga lá, ai meu deus, ai, joga a granada, joga a mãe, joga tudo, joga o cachorro, joga o periquito, casalzinho de calabicita, cadê velho, cadê velho, olha no espelho, cadê, olha no espelho, cadê, ai, ai, cadê velho, olha no espelho velho, eu não sou velho, eu não sou velho, desculpa, não sou velho, é idoso, eu sou, sou uma pessoa extremamente elegante, usada, ele é uma pessoa vivido, vivido é o Fernando, o Fernando é vivido e usado e arregaçado, vamo lá, usado, usado, ô, mas cadê, vocês não tão nem aí pra bandeira, mano, só eu que tenho que pegar as bandeiras, amor de deus, o cara ruim, olha lá, oi, o cara já veio, o kit sentinela está disponível perto da sua, não quero exercizar não, tô esperando sair alguém pra me trair, mas tem três só, no esquadrão, não, mas o time, está tudo lotado, tudo lotado, ai, é tiro, nossa, ah mano, eu fiquei ali olhando com o cara, não sei porque, ô, tem um cara ali só de, de butuca ali mano, Ah! Obrigado! Ah, morre! Tem um cara ali que solta Ah, tiro! Caiu! Parece o filme, o... Como é que se chama, lá? Como é que fala? Negócio lá do Soldado Ryan, Resgate do Soldado Ryan Em Busca do Soldado Ryan É, o Resgate do Soldado Ryan lá Tá igualzinho, cara Só que eu sou o Soldado Aldner Harder, Harder, Harder É, só o seu soldado Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Soldado o que? É, a pantera corde rosa Seu... Não, não posso falar palavrão que é feio Mano, não consigo... Aonde eu tô tomando tiro, velho? Dá as armas, fica dois minutos vivo Dá as armas Direção, cavalo Caramba, velho Caramba, velho Eu tô indo aqui nas trincheiras aqui Subindo no escudo aqui Vou pegar, vou pegar Bata um cara, vai Ah, mano, você tá de brincadeira que o cara levou todo mundo aqui? O filho de uma mãe Ah, mano Tô muito, velho Ô, louco, hein Peguei o Juggernaut aqui, hein Ó, roubou Modo apelão ativado Ó, abre a porta, retiu Meu Deus do céu, travou aqui Modo apelão ativado, hein Modo apelão ativado Ó Taquei fogo no cabaré ali Ô, louco Botei de lá pra morrer, cara Ô, louco, rapaz Que isso, apelo ou o tanque ali agora? Ô, ô, foi nada Cê pode Cê vê aqui o camarada Aqui o camarada tá no modo hardcore ativado aqui, filho Deixa eu ver Eu não acertei você aí Modo hardcore, fi, ó Dá uma unhada aqui, ó Ó Blindadão Mata aquele tanque ali então Vamo ver se eu cala, filho Vai lá Vai, tanque Vai, corre Ó Tanque cê corre, né? Lógico Eu acho que eu vou ficar aí Marcando com o tanque Cê não tá no modo hardcore? Não Modo hardcore pra inimigo, né? E o tanque é inimigo? Não, inimigo de a pé, né? Isso aí não é a pé Isso aí é um cara assim Que está totalmente Mais blindado que eu, né? Vou descer aqui Meteu sarra com todo mundo, cara Que nós é assim Tô vendo, mano Tô achando mais inimigo Agora que eu tô no modo hardcore Uau Tem um monte ali Aí em cima do seu lado esquerdo O cara na hora que viu que eu tava chegando O cara falou O que? Eu vou morrer por metralha? Não, eu vou me suicidar. Aí ele jogou uma mina no chão. Ah, morri? O bagulho não é tão hardcore assim não, cara. Ah, não, não é. Eu não morri. Não gostei, não gostei, não. Não, não, não gostei desse negócio. É propaganda enganosa. Não, propaganda enganosa. Isso aí não prestou, não, cara. Eu só matei um. Que isso, letra. Não, eu só matei um, né? Cadê? Didier Gnacht? É. Não mata nada, não. O negócio aí é propaganda enganosa. Vou reclamar pro produtor do jogo. Ai, meu Deus. Nossa, que isso? O que você tá fazendo aqui dentro, velho? Tá querendo ficar sozinho com o cara aqui, né? Lógico, eu ia pegar ele. Você entrou aqui, mano. Olha os caras na briga aqui, os dois. Ok? Duas puta aqui brigando. Oh, o cara tá com a arma miudinha. Aí, ó. Aí. Caralho, velho. Tem que ser muito apelão. Ai, cara. Só na facada, tio. Vamos lá, vamos lá. Agora os caras vêm correndo atrás de mim e vêm zoar. Quer ver? O defidão aéreo. Cadê? Olha lá. Cadê, mano? Tô vendo mais ninguém, cara. Eu acho que eu matei todo mundo do time inimigo. Ah, tá. Beleza. Tá morrendo pra aliado agora. Agora não é só tá morrendo aliado. Marquei um monte, ó. Marcou onde? Vai lá. Ok, vai lá. Ah, mano. Joguei o pacotinho de life, não deu certo. O cara caiu de cu trancado no chão. Caramba, velho. Não, não. Tá zica esse negócio, hein. Tá zica. Não dá pra me nascer com ninguém, que os caras tão morrendo. Fernando... Eu não. Tô bem. Tô vivão aqui, ó. Tô tentando acertar o coco de um camper lá em cima. Ah, ele escondeu. Vão lá, vão lá. Puta! Dá lá, lá. Opa! Só no queim, agora. Massadinho de cabeça. Matei as duas. Ponto, eu vou decorar todas as buscas do BF1, velho. Esperando aqui. Não, mas pode, Fih. Fica à vontade aí, sai decorando aí. Fica esperando aí, fique tranquilo. Fica gostoso. É bom que quando você entra, você tá com mais vontade de jogar. Só que o jogo acaba. É da hora. Hã? Pegar a bandeira, cara. Já que os caras não tá fazendo nada, não tá matando. É. Eita, porra. Eu acho que o único, o único que pensa em jogar sério é eu aqui. E eu que tô tomando tiro de alguma coisa aqui, de tanque, alguma coisa assim. Não, não é tanque não. Ah, não, mano. Eu marquei, buiton. Não, não ia ter marcado. Quando eu tava quase pegando a bandeira, eu ia ficar da puta. Fih, filho da puta. Nossa. Não é tiro de tanque, é tiro do que, Fih? É, de bazooka, eu sei lá. O cara tá deitado, não fui eu metendo o sarrafo. Que caramba, bate em bazooka. Ah, lance em míssil. Bazuca de... Você matou ele? Não. Você matou ele? O cara matou aqui. Caramba, você não serve nem pra me defender, velho. Não, eu ia defender. Ah, meu Deus do céu. Que isso? Ah, o cara tá de... De... Qualquer coisa ali que atira bala. Que atira... É. Que dá tiro, que mata. Que machuca. Deixa eu ver aqui. Vamos nascer aqui. Eu vou dar uma penetrada aqui, hein. Não foi nada. Caramba, não foi nada. Não foi nada, não foi nada. Meu Deus do céu, cara. É a vida, né, mano? É a vida. A gente é acostumado com isso. Tem que se acostumar. Tem que se acostumar. Caramba, olha o tanto de nego lá em cima. Olha o tanto de nego morrendo. Pode atrapalhar, seu merda. Pode atrapalhar. O importante é eu matar. Ele tá tipo... Olha. Deixa eu... Deixa eu dar o review dele. Pera aí. O que o comentário tá fazendo? Olha. Olha. Pulando na cerca, hein. Olha, olimpíadas, hein. Meu. Ai, ai. Ai, tomei dano. Ai. Vai cavar. Caramba, toma dano, ué. Não, não. Não pode tomar dano. O arame forno. Toma, você ir lá na cerca, você toma dano. Pode tomar. Só pra quem enrolou a pistola na cerca. Só pra quem enrolou a pistola? É, ué. Toma, eu tinha de carabina da onde? Pô, tem uma... Embaixo do... Tá perto do túnel. O cara saiu aí? Eu tô indo no túnel aqui. Sai daí. É, no túnel? Tô no túnel. Cara, tem gás aqui no túnel. Nossa, põe a máscara. É, você não precisa, né? Você tem a natural. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Que beleza. Ah, é outro kit sentinela, ó. Metralha, pega ele. Vou pegar 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 ele. Ah, mano, morri. Na hora que eu tava com a máscara, eu ia dar um tiro. Que eu ia matar. Que eu ia fazer o cara sofrer muito. Ele me matou. Estou muito empolgado. Vou nascer junto com quem? Vamos ver. Vamos em... Vem comigo, vem comigo. Agora eu tô com a sua roupinha. Cadê você? Ah, o Fernando Chimidich aí. Ai, granada! Ai! Caramba, velho. Matou, matou? Caramba, mano. Eu vou socando a cara, velho. Ô, louco. Eu não entendi essa. É que nem no arco, neblina. Agora fodeu pra enxergar quem é sniper, agora se foca. Granada! Ué, eu matei três só. Que merda. Ele é ruim que você não consegue puxar a mira, né? Caramba. Ah, matei parceiro. Matou parceiro. Não, é que ele morreu. Ai, morreu granada. Ai, meu Deus do céu. Ah, morri. Morri, matei. Perdemos o objetivo alto. Obrigado.